Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui desse fornecedor parceiro do canal Danilo Confecções. Já tá o WhatsApp de vendas aparecendo, gente, e a partir de 20 peças ele entrega lá em Santa Cruz do Capibaribe nas excursões e transportadora, viu pessoal? E ele tá vendendo, gente, também no cartão, viu? Cartão, boleto e divide até em 12 vezes. Então assiste esse vídeo, gente, até o final. Já vou avisando que o vídeo é longo, mas eu sei que você que tá interessado em comprar vai assistir até o final, porque a gente vai mostrar direto do catálogo de Danilo. Olha, gente, que conjuntinhos lindos por apenas R$ 37,99. É o conjunto moletom juvenil blogueirinha. Veste do 8 ao 14 anos e tem cada um lindo, ó. E não só ficou por aqui não, viu? Ele tem outras variedades também que a gente vai mostrar pra vocês. Tem as calças esportivas tamanho M, G e GG por apenas R$ 9,99. Calça masculina, viu? E tem variedade de cores. Não tá tudo no catálogo aqui, né? Mas ele tem mais variedade de cores. Tem camisa masculina, gente, ó. Camisa masculina longline M e G por apenas R$ 11,99. E tem muita variedade também de estampas, viu? Cada uma linda. Entre em contato com ele, gente, já garanta sua mercadoria. É um fornecedor de confiança, vai entregar tudo certinho pra vocês. Mais uma camisa aqui por R$ 9,99. Camisa masculina adulto PMG. Olha, tem muita variedade também, viu? Essa daqui não é longline, é camisa estampada. Gola careca, viu? Essas daqui, ó, por apenas R$ 9,99. Tá muito barato, né? Também tem essas blusas em malha crepe, tamanho único, mas veste M e G por apenas R$ 10,99. Tem variedade de modelinhos, como vocês podem estar conferindo aqui direto do catálogo de Danilo. Olha cada uma linda, viu, gente? Também tem os cropped, tem esse estilo gravatinha também, ó, por apenas R$ 10,99. Tá muito barato, né, gente? Também tem as blusas em bengalina e lisa, animal print PMG, que fica de apenas R$ 10,99. Essas blusinhas, ó, por apenas R$ 10,99. Tem casaco, casaco, gente, infantil, ele fechadinho assim com capuz, moletom flanelado polieste, 2, 4 e 6 anos vai vestir. Fica de R$ 10,99 os casaquinhos, olha. Tem eles assim também com personagem, bem baratinho, R$ 10,99 e veste 2, 4 e 6 anos. Olha quanta variedade, gente, que ele tem. Conjunto moletom flanelado infantil, 4, 6 e 8 anos, R$ 20,99 os conjuntinhos, olha. Tem pra menino e tem pra menina também, viu? Outras variedades também, com Danilo confecções. Tem casaco, moletom flanelado, fechado, adulto, MG, R$ 23,00. Esses casacos aqui, olha, muita variedade, né? Então, não perde tempo, já entre em contato com ele e garanta sua mercadoria. Olha o short esportivo plus size, veste até os R$ 52,00, R$ 8,99, short plus size esportivo, viu? Ele também tem. Tem camisão, fio torcido, tamanho único, mas veste o G, R$ 9,99. Veja só como tá barato, né? Entre em contato, gente, não perde tempo, não. E ele tem também variedade de calcinhas, microfibra, viés e renda no cós. Fica de apenas R$ 2,99, 10 cores, viu? Muita variedade, né? Com Danilo confecções. Mais um modelinho de calcinha aí, ó. Calcinha em microfibra lisa, tamanho único, R$ 2,99, também 10 cores, viu, pessoal? É um catálogo enorme aqui pra você estar escolhendo, um fornecedor com muita variedade, dá pra vocês fazer a compra em uma mão só. Olha os cardigans estampados, R$ 21,99, também tem variedades, viu? Olha aí, cada um lindo, né? E tá muito em conta, viu, gente? Chega no inverno, né? Olha aí quanta variedade que ele tem pra oferecer pra vocês, só com Danilo confecções, vocês encontram essa variedade. Aqui, gente, olha, mais cardigan liso, de tricô, tamanho único, R$ 21,99, apenas. Olha, cada um lindo, ó, e tem muita variedade de cores, dá pra vocês fazer uma compra bem legal aí, bem variada com ele, né? Entre em contato, viu, gente? Não esquece, gente, de falar que veio pelo canal Suzana Figenia, me ajuda bastante. Olha essas blusas em tricô, gente, olha, cada uma linda, da manguinha bufante, e tá super em alta. Elas assim, olha, com poar. Elas têm poagem, ó, tá vendo os detalhes na manga? É um tule com estampinhas de poar, R$ 19,99 e tem várias cores, viu? Pra você estar pedindo aí, pode pedir o pedido variado, viu, gente? Pode surtir aí a mercadoria que ele manda tudo certinho. Casaco em linha, gente, fica de R$ 19,99, esses casaquinhos, você também que quer comprar um casaquinho assim de botão, bem baratinho, R$ 19,99, tem muita variedade. Tem também mais variedade de calcinha, de renda, as calcinhas de renda, R$ 2,99, 10 cores também, essas calcinhas. Tem esse outro modelinho, é muita variedade, viu, calcinha com renda e laço, R$ 2,99, tem esse modelinho, elas assim, estampado em microfibra, tem a renda no cós, né, R$ 2,99. Tem elas assim, gente, também, mais recortadinha, em renda, com laço, fica de R$ 2,99 também. A maioria das calcinhas aqui, ó, que a gente pode estar conferindo, fica de R$ 2,99, viu? Bastante modelinhos. Tem assim, calcinha shortinho também, com renda, R$ 2,99 também. E tem outras cores, viu, gente? É porque o catálogo dele é imenso aqui, não dá pra, pra gente tá mostrando tudo, tem que mostrar rapidinho, senão vai ficar um vídeo aí de uma hora. É, cueca box infantil de cós, PMG e GG, por apenas R$ 3,50, essas infantil, viu, gente? Olha, a variedade, viu? É, também tem as calcinhas infantil, malha fria, PMG, fica R$ 1,99, as calcinhas malha fria infantil. Tem também as cuecas em malha fria, PMG, fica de R$ 1,99, apenas, bem baratinho, né? E tem camisa gola pola infantil lisa, PMG, R$ 6,99, essas gola pola infantil, PMG. Tem a promoção das tixantes tampada, M e G, R$ 8,49. E olha aí, cada uma linda, várias estampas, né? Tem os Babydoll em algodão fio 30, fica de R$ 10,99 os Babydoll, viu? Tem várias estampas também deles, vários desenhos. Calcinha microfibra, renda na frente, mais um modelinho, R$ 2,99. Olha, gente, a variedade que ele tem aqui no catálogo das calcinhas por apenas R$ 2,99, viu? Eu vou mostrar aqui bem rapidamente, porque é muitos modelinhos, aí só vocês entrando em contato e separando a mercadoria, ele tem vários modelinhos. Tem assim também, fio dental, viu? Modelinhos de calcinha, com lacinho na parte de trás. Tem com renda, gente, olha, muitos modelinhos, esse também, fio dental com renda. É muitos modelos, por apenas R$ 2,99, qualquer modelinho, viu? Só vocês conferindo com ele e escolhendo aí o modelo, viu? Que ele separa. Lembrando que é a partir de 5 peças por modelo, 20 peças, vocês podem variar agora, 5 peças por modelo. Calcinha com renda cós na perna, a renda no cós e na perna. E tem, vamos para as outras variedades infantil agora, gente, olha, saia no jean 100%, 2, 4, 6, 8 e 10 anos, por apenas R$ 15,50. Olha, a nova coleção das saias infantis. Ele também tem muita variedade, viu, gente? Olha, ela assim com desenhos também na frente, saia infantil. Tem também o short infantil, que fica de R$ 15,50 no tamanho 2, 4, 6, 8 e 10 anos também, com muita variedade também. Tem no lavado mais escuro, mais claro, eles assim rasgadinho, com detalhes em pompom, lacinho, tem os desenhos também, ó, vários modelinhos, viu? E tem esses daqui, gente, que é mais barato ainda, olha, R$ 10,50, 2, 4, 6, 8 e 10 anos, R$ 10,50 esse modelinho de short, jeans infantil, feminino, viu, gente? Aí tem esse shortinho pedal infantil, jeans com lycra, ele assim na cor preta, R$ 10,99, lembrando que é feminino esses aqui. Tem, gente, jardineira com lycra, ela assim, PMG, R$ 32,00. A jardineira jeans com shortinho, jardineira de shortinho, né? Tem ela mais clara e mais escura, gente, olha. Do R$ 38 ao 44. E tem a promoção, gente, dessas blusas estampadas, kimon, M e G, por apenas R$ 7,49, é muito baratinho, né? Vamos estar mostrando aqui muita variedade, porque ele tem muita roupa aqui, gente, no catálogo, senão não vai dar para mostrar tudo. Olha as camisas de proteção infantil, 2, 4 e 6 anos, R$ 6,99, elas assim lisa. E tem para menina também, viu, como vocês podem estar vendo a variedade. Vamos mostrar também elas com personagem. Fica de R$ 8,49, 4, 6 e 8 anos, elas assim com personagem. Olha a variedade também para menina, olha, cada uma linda, gente, olha. Direto aqui do catálogo de Danilo Confecções, vim mostrar tudinho para vocês. Tem conjunto infantil regata PMG, R$ 6,50, apenas. Olha que lindo, gente, R$ 6,50, bem baratinho, né? Eles assim, com personagem, a blusinha, a regata. Tem vestido canelado estampado R$ 9,99, são tamanho único, mas veste até o tamanho a 40, viu? Fica, eles assim, de alcinha e com manga. Fica de apenas, gente, R$ 9,99. Tem as calças jeans masculinas, do 36 ao 46, fica de R$ 29,99, calça jeans masculina. Tem os conjuntinhos com manga PMG, R$ 7,00, esses conjuntinhos infantil. O shortinho é de tactel e a blusinha, assim, com personagem, os conjuntinhos, muita variedade, R$ 7,00. Tem, gente, os conjuntos, agora tá chegando o inverno, ó, conjunto de frio, moletom adulto, PMG, R$ 40,00. E esses daqui dá pra usar unissex também, ó, esse vermelho, por exemplo, viu? Fica de R$ 40,00. E tem camisetas fio torcido, MG, R$ 8,99, as camisetas. E tem outras cores também, ó, como vocês podem estar vendo. Tem os conjuntos, moletom flanelado com o crópede e a calça jog. Fica de R$ 29,99, tamanho 8, 10 e 14 anos, 12 e 14. Olha, gente, cada um lindo, né? Com o bocinho, a calça jog e o crópede tem capuz. Tem também o vestido moletom flanelado, moda blogueirinha, 8, 10 e 12 anos, fica de R$ 24,99. E ele também tem o capuz, viu, gente? O vestido bem quentinho, assim, de moletom flanelado. Tem os casaquinhos também, olha, tamanho 8, 10 e 12 anos, R$ 19,99. Os casaquinhos de moletom, com carreirinha de botão, olha, cada um lindo, viu? Tem a promoção, gente, das calças bengalina animal print. Fica de R$ 22,00. Voltou com tudo, né, a moda animal print. Tem a calça e tem também calça jog também, essas daqui, ó. Fica de R$ 22,00. Promoção das bermudas masculinas de lycra. Do 36 ao 44, R$ 29,99, essas bermudas masculinas. Tem ela também, assim, tradicional, sem rasgadinho, ó. Tem outros lavados também, ó. Tem, assim, mais claro. Tem o short jeans 100%, assim, rasgadinho. Do 36 ao 46, R$ 23,99. Tem saias também, gente, olha. Do 36 ao 46, R$ 24,99, as saias. E tem as saias, moda evangélica, com lycra. Do 36 ao 46, essas estão em brim. R$ 21,99. Tem o short meia-coxa, brim com lycra. Fica de R$ 19,99. Do 36 ao 46, ele é assim, na cor branca, né? Também tem short moletom infantil liso, 6, 8 e 10 anos. Fica de R$ 8,99. Esse daqui é feminino, viu, gente? Olha, o shortinho feminino. Tem eles assim, gente, que esse tá na promoção. Short metalato infantil, 4, 6 e 8 anos. R$ 8,99. E tem variedades, viu? Dois modelinhos aí. Esse com o cordãozinho e esse outro do próprio tecido que faz o lacinho. Olha, fica bem arrumadinho. Tem o bolsinho na frente. Bem baratinho, gente. R$ 8,99. Tem esse daqui, gente, que é em moletom. Fica de R$ 8,99. Tamanho 6 e 8 e 10 anos. R$ 8,99. Moletom. Shortinho feminino. Olha, mais variedade aqui desse shortinho. Esse já são em metalacê infantil, duas cores. No tamanho 6, 8 e 10 anos. R$ 8,99. Olha, fica assim, bem arrumadinho também. Tem o lacinho, o bolso na frente. E eles são em duas cores. Tem as calças metalacê adulto. Tamanho MG. Fica de R$ 22,00. Essas é masculina, R$ 22,00 as calças. E tem nessas cores aí, como vocês podem estar conferindo. Também tem as femininas, viu, gente? As calças metalacê feminina. No tamanho MG. Fica de R$ 22,00. Veste super bem. Bolsinho na frente, ó. E tem outras cores também, viu? Olha, várias cores. Elas assim, lisa. Tem camiseta esportiva. PMG. R$ 8,49. Camiseta esportiva. Tem a promoção do short feminino. Metalac MG. R$ 9,99. Esse shortinho, eles assim, várias cores. Tem os vestidos. Sem manga. Tamanho único. Veste do 36 ao 44. R$ 19,99. Vários modelinhos também, ó. Camisa esportiva. PMG. Essas aí é com manga. R$ 8,99. As camisas com manga. Camisa gola careca juvenil. Malha algodão. 10, 12, 14 anos. Fica de R$ 8,49. E veste até o juvenil. Até o 14 anos. Vestido com manga. Eles assim, em linha. Tamanho único. Veste do 36 ao 44. R$ 19,99. Esses vestidinhos. Vem bastante agora no inverno, gente. Porque eles são quentinhos. É bem procurado. É chamado também de vestido de tricô. Vem bastante, gente. Olha. Cada um mais lindo que o outro. Também tem as blusinhas. Em linha também, ó. Fica de apenas R$ 9,99. Tamanho, veste MG. As blusinhas de alça. Olha. Também tem outros modelinhos. Trançado. Só assim de alcinha. R$ 9,99. Bem baratinho. Por junto. O casaco e a saia. Moletão flanelado. 8, 10, 12, 14 anos, gente. R$ 29,99. Esses conjuntinhos. Olha. Cada um lindo. Tem rosa pink. Tem cinza. Preto. Olha. Para mais informações, entre em contato com o Danilo, gente. Que ele vai passar também todas as informações. Mais um conjuntinho. Esse daí, gente. É com short. Conjuntinho de crópede e short. Fica de R$ 26,99. Veste do 8 ao 14 anos. O crópede tem o capuz também. Lindos. Camisa adulto. Malha algodão estampada. PMG. R$ 8,49. As camisas de adulto. Promoção das calças Tactel adulto 3 bolso. MG e GG. R$ 9,99. Bem procurada, gente. Essas calças também. Tactel. E tem várias cores também, viu? Até o tamanho GG. Short de senhores tampado. G e GG. R$ 8,99. Olha, bem composto. Olha, as senhorinhas gostam bastante desses shortinhos, ó. R$ 8,99. Tem os vestidinhos assim de alça. 8, 10 e 12 anos. Por apenas R$ 10,00 os vestidinhos. Short moletom com bordado. Ele tem esse bordadinho aí na frente. MG e GG. R$ 13,99. Tem a promoção das camisas Gola Polo. MG e GG. R$ 8,99. Apenas. Camisa infantil Gola V. Fio torcido. PMG. R$ 5,99. Olha como tá baratinho, viu? Promoção dos macaquitos adultos. Estampado. Tamanho único. R$ 9,99. Esses macaquitos. Veste até o tamanho 40, viu, gente? Esses tamanhos únicos. Short tactile. Com telinha no bolso lateral. Fica de R$ 8,50, gente. Olha. Tem uma telinha no bolso lateral. Bolso de lado. Cueca box. Primeira linha. Infantil PMG. R$ 4,50. As cueca box infantil. Short tactile infantil. R$ 2,3 anos. Esse daqui, gente, é muito baratinho. R$ 2,99. Muito baratinho. Preço de bolo de goma. Não compra se não quiser. Saia Prime Jeans. 100%. Fica de R$ 31,99. Ela veste do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Vários modelos, viu? R$ 31,99 essas saias. R$ 31,99 também tem o short. Esse short, eles são cortados a laser. Oito modelos. Do R$ 36,00 ao R$ 46,00. R$ 31,99. Vários modelinhos também do short. Gente, vou passar rapidinho. Porque esse catálogo de Danilé é enorme. Senão vai ficar um vídeo aqui de uma hora. Short Prime Jeans. Barra virada. Oito modelos. Do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Também no mesmo valor. R$ 31,99. Body Liso. Suplex do Grosso. Tamanho único. R$ 9,99. Casaco Moletom. Flanelado. Com bolso na frente. E MG. Fica de R$ 23,00 apenas. E tem muita variedade desses casacos adultos. Por apenas R$ 23,00. MG. Short Infantil. Com sublimação. De Tactel do Grosso. PMG. Fica de R$ 7,99. Os shortinhos infantis. Masculino. Cueca Box. Cueca Box primeira linha. Tamanho GG. Fica de R$ 8,00. Tem lisa e tem estampada. Cueca Box primeira linha. Com cós. Ela lisa. MG e GG. R$ 4,00. Tem as calças fitness suplex do Grosso. R$ 11,99. Tem preta. Tem cinza. Vocês perguntam aí se tem outras cores também. Tem o short também, gente. Olha. O short saia. Fitness. Fica de R$ 10,00 o short saia. Tem várias cores deles, olha. E tem eles assim. O short pedal. Isso aqui é para malhação. Para caminhada, academia. O shortinho fitness. Fica de R$ 10,00. MG. Esses assim mais compridos. Tem variedade de cores também. Eles com detalhes em cores na lateral. Tem eles assim curtinhos, gente. Que fica de R$ 10,00 também, ó. Short curto. Fitness. Lembrando que é suplex do Grosso. E agora também, gente. Para o inverno, tem pijamas. Tamanho GG fica de R$ 15,00. Tamanhos M, que fica de apenas R$ 12,00. MG. Tamanho MG. E o tamanho PP fica de R$ 9,50. Promoção do short feminino estampado. MG. R$ 5,99. Olha, gente. Bem baratinho. R$ 5,99. Esses shorts. Adulto. MG. Camisa de proteção feminina. Tamanho M. Fica de apenas R$ 8,00. Conjunto canelado. Tamanho único. Tamanho M. Fica de R$ 10,99. Conjuntinho canelado. Short brindo fino infantil. Do R$ 28,00 ao R$ 36,00. R$ 7,50. Macaquito infantil. PMG. R$ 8,49. Os macaquitos infantil. Tem a jardineira. Elas assim. Vestidinho jeans. É vestidinho jeans jardineira, né? Como vocês preferirem. PMG. R$ 32,00. Olha que lindo ele, gente. Tem também eles assim, mais escuro. Casaco moletom flanelado. MG e GG. Fica de R$ 22,00. De adulto, viu gente? Olha, muita variedade. Tem os conjuntos de lingerie com renda e com bojo. PMG e GG. Fica de R$ 8,99. Esses conjuntinhos. Camisa de proteção UV plus size. Ela veste até 135 quilos. Fica de R$ 14,99. Tem a promoção das calça jeans feminina. Do 36 ao 46, R$ 27,99. Promoção também do short brin com lycra liso. Do 36 ao 44, R$ 24,99. Esses masculino. Langerie com bojo. Com detalhe em renda. PMG e GG. R$ 8,99. Camisa gola careca infantil. Algodão fio 30. PMG, R$ 5,99. Elas assingem de personagem. E tem as camisas infantil. Malho algodão fio 30. PMG, R$ 6,99. Elas assingem gola polo. Também de personagem. Promoção das camisas de proteção primeira linha. MG e GG. R$ 9,99. Tanto pode vestir no masculino como no feminino. São unissex. Promoção dos crópedes suplex. Tamanho único. R$ 7,99. Aí tem variedade de modelos desses crópedes. Promoção também. Tudo aqui em promoção do short moletom camuflado. MG e GG. R$ 14,99. Short masculino. Tem a promoção dos vestidos suplex. Do grosso. Tamanho único. R$ 8,99. E tem variedade de modelos, viu? Como vocês podem estar conferindo aí no catálogo. De Danilo. Conjunto feminino. Tamanho único. É tamanho P. Veste até os dois anos. R$ 6,50. Os conjuntinhos. Aí ele tem, gente, muita variedade dessas peças bem baratinhas. As blusinhas sem manga. R$ 3,50. Aí tem de alcinha. Tem elas lisas também. Tem estampada e tem lisa. Tem elas assim com manguinha. Também R$ 3,50. Estampada, lisa. Além das blusinhas, tem também o shortinho. Eles também são de R$ 3,50. Ou vocês compram os conjuntinhos ou compra também separado assim. Fica de R$ 3,50. Tem o conjunto microfibra M e G. Fica de R$ 10,00. Esse conjunto também. Short tactile liso com botão e velcro. G e GG, R$ 8,50. E tem o short Mauricinho, R$ 8,50. Tamanho G. Várias estampas também. Outro modelo de short tactile. Três viés na lateral. Três bolsos. G e GG, R$ 8,50. Tudo R$ 8,50. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. E tem eles assim também, estampados. G e GG, R$ 8,50 também. Tudo de adulto, viu gente? Camisolas. PMG. Fica de R$ 10,00. Várias estampas. Vários desenhos. E tem baby doll também. Tem PMG. Fica de R$ 10,00. Olha aí, quanta variedade dos baby doll. Vários desenhos. Tem astixante. Fio torcido. EMG. Fica de R$ 9,99. Cada uma linda, gente. Olha. Camisa masculina adulto. Estampa exclusiva. Malha algodão penteada. PMG. R$ 13,99. Tem a promoção das calças bengalina infantil. 2, 4 e 6 anos. R$ 7,99. Macacão jeans de gola. Sem manga. PMG. R$ 32,00. Short metalate adulto. MG. Fica de R$ 16,00. Várias cores de adulto esses. Tem o short esportivo. MG e GG. Fica de apenas R$ 7,50. Casaco moletor infantil. Tamanho P. R$ 15,00. Também várias opções. Tem os top de tricô. Tamanho único. MG. R$ 9,99. Top em tricô. Short jeans infantil. Com lycra. Do 28 ao 36. Fica de R$ 17,00. Tem short infantil masculino. 2, 4 e 6 anos. Fica de R$ 10,00. Esses shortinhos assim, gente. Olha. Metal a ser. Short camuflado feminino. PMG. R$ 15,99. Calça bengalina infantil. 2, 4 e 6 anos. Fica de R$ 12,00. T-shirt. R$ 11,99. Viscão lycra. Tamanho MG. Short jeans capri adulto. Do 36 ao 46. Fica de R$ 20,00. R$ 15,00. Cueca box. Primeira linha. PMG. R$ 5,50. Adulto. Tem lisa e tem estampada. Saia bengalina executiva. Fica de R$ 15,00. Vários modelinhos dela. Tem assim com cinto também. Carreirinha de botão. Vários modelos. Botõezinhos na lateral. Tem outro modelinho com cinto. Camisa de time. MG e GG. Fica de R$ 12,00. Olha. Muita variedade. Saia bengalina animal print. Tamanho P. Fica de R$ 9,99. Calça leg infantil bengalina. 2, 4 e 6 anos. Na estampa animal print também. R$ 6,99. Calça moletom PMG. Fica de R$ 22,00. Promoção desse short moletom estampado feminino. PMG. R$ 9,99. Promoção das blusinhas infantil de chante. R$ 5,49. Blaze tecido linho. PMG. Fica de R$ 13,99. E tem o blaze também estampado. Estampa de animal print. PMG. R$ 13,99. Promoção dos bores estampado suplex. Tamanho único. R$ 9,99. Aí tem vários modelinhos. Eles assim estampado. Short adulto brindo fino. Do 36 ao 46. R$ 9,99. Short jeans curto. Do 36 ao 44. Fica de R$ 18,00. Promoção dos conjuntos infantil. Calça bengalini. Dois, quatro e seis anos. Fica de R$ 17,00. Promoção dos vestidinhos de R$ 10,00. Tamanho único. Vários modelinhos. Esses vestidinhos em malha. Tem os macaquitos em malha canelada estampada. Esses ficam de R$ 12,00. Também são tamanho único. Veste até o tamanho 40. Camiseta estampada. PMG. R$ 11,99. Várias estampas também. Crop de malha algodão. Fio 30. Tamanho único. Fica de R$ 9,99. Eles assim com amarração. E tem eles assim soltinho também. Calça jeans. Do 36 ao 44. Masculina adulto. Fica de R$ 40,00. Fica de R$ 9,99. Tem elas assim com manga. As camisas. PMG R$ 11,99. Ela com manga. Short bengalini liso. PMG R$ 13,00. Vários modelinhos. Ela assim liso. Tem a jardineira. Animal print. PMG R$ 22,99. Short jeans com lycra plus size. Do 48 ao 54. R$ 30,00. Tem ele também na lavagem assim preta. Preto e azul. Calça liganete. Tamanho único. Fica de apenas R$ 10,00. Elas são tamanho único. Mas vestem até o tamanho G. Short jeans com lycra. Do 36 ao 46. Fica de R$ 25,00. Tem conjuntinho feminino. Em coto. Dois, quatro e seis anos. R$ 12,99. E por último, gente. Catálogo enorme, né? Tem o short metalate MG. Fica de R$ 16,00. De adulto. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com o Danilo. Já garanta sua mercadoria. Mais uma vez. Vou deixar o contato aqui. E não esquece de falar que veio pelo canal Suzana FG. Me ajuda bastante. Já vai clicando aí no joinha. Deixa seu comentário aí. É muito importante. E clica no sininho. Para não perder nenhum vídeo. Todo dia a gente tem vídeo aqui de fornecedores de confiança. Para estar passando para vocês. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.